O que é a espiritualidade planetária? Os psicoemocionais, que a gente viu até agora, até que nos faz sofrer, ou a relação com a gente mesmo, agora é hora desse universo espiritual, das almas amigas, das entidades, das conexões, porque nós tínhamos o templo para frequentar onde Deus era trazido ao meu coração. Tínhamos um lugar para ir e celebrar essa proximidade com a espiritualidade. Fecharam-se os templos, os templos religiosos, os templos de práticas, dessa conexão. E aí a religião ganhou um peso maior e verdadeiro de religar o homem ao divino, a partir da essência divina que se tem dentro de si. E não das sólidas colunas do templo. Não dá para ir num centro tomar passe, não dá para ir na messiânica, não dá para receber um jurei, não dá para você ir comungar na sua missa, não dá para você ouvir um culto na sua religião, não dá para você ter um encontro com o templo que é a casa do divino. Então, você só tem o seu templo interior para conectar com as divindades que estão dentro de você. Então, essa condição planetária, ela é extraordinária e é parte da terceira videoaula para a gente perceber que se muitas coisas negativas estão pulsantes, tem coisas muito positivas que estão presentes nessa fase de pandemia, de isolamento social, desse retorno para dentro de si, como essa. Olha só, a espiritualidade planetária, ou no planeta. Você sabe que em 2019, os amigos espirituais me anunciaram que almas, centenas de almas, centenas, não são milhares, não, são centenas de almas, de orbes muito evoluídos se achegaram no planeta. E estavam nas colônias mais elevadas do Polo Norte, Antártida, no Polo Sul, Antártida, no Polo Norte, Groenlândia, estavam nas colônias espirituais elevadíssimas, localizadas nos polos. E que essas centenas de almas estavam chegando no planeta, visitando o planeta, para habitar o planeta, para trazer evolução. Seriam seres que assumiriam, depois eu voltei para o Soaia, naquela canalização toda, seriam seres que assumiriam lideranças, liderança religiosa, respeitando a condição do ser humano, a condição essencial divina da alma. Almas que iriam liderar movimentos sociais, respeitando a coletividade, o direito compartilhado. Almas que iriam atuar dentro de meios corporativos, respeitando a engrenagem social, a natureza, não degradando como as empresas fazem. lideranças em todos os setores seriam cargos ocupados por essas almas que viriam, que estavam chegando no planeta, naquela ocasião, em 2029, e que reencarnariam a partir de 2020. Olha só que interessante. A partir de 2020, essas almas reencarnariam. E comecei a fazer essa nova consciência, que é esse curso agora, e aí foram sincronizando as atividades, e ela está sendo filmada, ou projetada hoje, 21 de dezembro, nesse meio da tarde. E você sabe que 21 de dezembro, desse ano, é o solstício de inverno no Polo Norte, no Hemisfério Norte. E no Hemisfério Sul, o solstício de verão, dia mais longo, no Hemisfério Norte, a noite mais longa. E esses dias mais longos, que surgem agora, realmente a iluminação, a claridade, essa coisa mais do verão, que esparge, que reluz, que nós saímos, mobilizamos nossos recursos, externamos nossas potencialidades, atuamos, nos despimos de todas as vestes, com todas essas questões mais de contração, de retração, e realmente descortinamos, para ir leve, livre para a sociedade. Como quem sai de um período de isolamento, para realmente explorar toda essa nova interação, quando tudo isso passar, vacinas chegarem, as coisas, a pandemia estar controlada, a gente vai ter isso. Então, é uma coisa interessante, porque hoje, às 22h e 23h, data de 21 de dezembro, ocasião muito importante, do solstício de inverno no Hemisfério Norte, e de verão aqui, o dia mais longo, a luz vai brilhar. E olha, tem mais eventos extraordinários, como o alinhamento de Júpiter e Saturno, que ocorre raramente, em décadas. Agora, em dezembro, o alinhamento desses dois planetas, em dezembro, se deu há 600 anos atrás, idade média, mais ou menos. É um evento onde cria um ponto luminoso, muito amplo, que é uma maravilha celestial, uma estrela em dezembro, como uma estrela guia, uma estrela que vai ter uma reluzência, pode ser vista a olho nu. Nós temos essa conjunção de Júpiter e Saturno, no dia 22 de dezembro, ocasião que podemos, de algumas localizações, bastante até do planeta, ver essa luz diferenciada, que por esses planetas, mesmo distante um do outro, eles se alinharem, dá uma superposição de luz. E aí a famosa estrela de Belém. Estrela de Belém. Olha só, solstício de verão, no Hemisfério Sul, solstício de inverno, no Hemisfério Norte, um momento sincrônico de mudanças extraordinárias de estação, de clima, de dimensão, de dinamismo, e essa maravilha celestial. Então, uma experiência de conexão com a espiritualidade que eu tive, que é nesse dia que nasce uma dessas centenas de alma, um ser que nasce em nosso Hemisfério Sul, em nosso país Brasil, essa data de 21 de 12 de 2020. Interessante, em 2019, anunciava que esses seres iam nascer em 2020. E quando eu estava preparando essa nova consciência, junto com a cor que rege o próximo ano, através da conexão espiritual, o meu amigo espiritual Fausto, os meus guias todos que eu me conecto para fazer esse trabalho, para trazer até você essas informações de uma nova consciência, com nova atitude, nesse dia 21 de 12, se nós somarmos 2 e 1, 3, 12 e 2 e 1, 3, 2 e 2, 4, 6 e 4, 10, 1, é o início de tudo. Nasce um desses seres iluminados, que até nessa conexão com a espiritualidade diz, olha, em 2040, um aniversariante de 21 de 12 vai assumir o poder e será uma alma muito iluminada, com poder de liderança respeitosa, como os novos tempos que nós estamos entrando. E sabe por que me veio assim, acalentar essa conexão, essa informação da espiritualidade? Porque a gente vê tantas possibilidades tétricas, tanto interesse manipulativo, impositivo, mas é tanta coisa negativa politicamente, egoicamente, interesse, jogos manipulativos, uma febre se espalha junto a uma dor, dor daqueles que perderam seus entes queridos, dores das centenas de milhares de vidas que foram ceifadas da encarnação. E que a dor dói mais por não ser feito o rito de passagem, um rito de distanciamento, o velar, ao velar, dói, uma hora que machuca, mas você define a ausência daquela pessoa na sua vida dali para frente. E quando ela se despede para ir para um hospital onde não está bem, nós cuidando dela ser cuidada, socorrida, e ela não volta mais, e a gente não vê ela mais, e ela sai sem que haja uma justificativa mental dessa questão do rito, de definir, acabou, ela fez sua passagem, ela não retorna mais, é claro que nós sabemos, mas a gente não teve aquele rito da despedida, não se pode velar. Então a dor, ela é doída agora, e também continua doída porque não é velada para realmente ser selado aquele sentimento que realmente dói, machuca, mas é um rito de passagem, é um rito de distanciamento. Então nessa fase onde a dor da perda de entes queridos centenas de milhares de vidas ceifadas, onde jogos manipulativos e situações tão tétricas de terror que nos deixa apavorados, tem almas nascendo, lampejando de luz esse nosso planeta, trazendo à encarnação seres de uma iluminação extraordinária, de um padrão vibracional elevadíssimo. Então, nessa última videoaula, dessa fase de uma nova atitude, eu quero terminar com essa consciência e acredite, eu confio muito nos meus amigos espirituais, no guia, no meu mentor Fausto. Essa data de 21 de dezembro de 2020 é o nascimento de uma alma tão bela quanto essa. Olha só, gente, aquela conjunção planetária Júpiter e Saturno que dá um brilho especial a esses astros, a esses planetas, como uma estrela que brilha, iluminou o caminho para os três reis magos quando Jesus, um avatar, um ser elevadíssimo, esteve, nasceu, é claro que a mudança não vai ser amanhã, é claro que a transformação não é assim, mas tem uma coisa, você não estava se sentindo isolado, abandonado, à mercê de todos esses jogos manipulativos? Então, agora sinta-se acompanhado com almas benevolentes, elevadíssimas, que estão sendo preparadas para liderar a nossa sociedade, a humanidade e fazer da nossa experiência aqui reencarnada uma experiência muito melhor, bonita como será. Eu me lembro que a minha passagem pelo cardecismo que a gente ouvia das entidades era assim, reencarnar na Terra será um grande privilégio. Então, faça tudo para que você alcance um grau evolutivo só para continuar reencarnando na Terra, porque já vai valer muito a pena, porque quando as almas que não se afinarem ao que o cardecismo fala de planeta de prova e expiação para a regeneração, o que o Jesus falava de transformação de joio para o trigo, nessa transformação toda, nesse universo que a gente vai viver tão regado de positividade, as coisas estão ficando para trás, o barbarismo, todas essas situações que foram pesadas, tensas, feridas, chagas que ficaram abertas, a luz está acendendo e vai nos guiar daqui para frente, passo a passo, a simples presença que por osmose já vai iluminando a cabeça de uns líderes, de alguém que tem poder decisório para que realmente o planeta caminhe para o bem. Eu não posso crer que numa fase evolutiva em que estamos, passando de fase como a profetizada indo para uma frequência tão elevada, seria a deterioração humana, quando na verdade é o burilamento, a transformação para melhor e não a aberração. Então, quando as tentativas de sucumbir à ordem e implantar processos totalmente bárbaros, de domínio, eu não acredito, porque eu creio no processo evolutivo maior e não regressivo. Então, nós estaríamos expandindo e elevando e as coisas estão realmente selecionando. Quem é para desgringolar por mal já desgringola e já tem definido a trajetória. Quem se mantiver no bem, sereno e seguro tem uma força adaptativa, uma capacidade própria, uma luz acesa que merece estar com o bem uma vez que acessa o bem que está dentro de si. E nós não temos ganchos religiosos, nem templos para nos apoiar, temos a nós, o nosso templo para celebrar, a nós mesmos para entrar, encontrar a alma, a nossa essência, não ser vencido pelo escafandro da mente que nos atormenta, mas acender a luz do ser para brilhar ao longo da nossa vida. E assim, completamos mais essa videoaula para que a gente realmente tenha uma percepção positiva e elevada porque essa transição planetária é de elevação e não de regressão. O violeta é uma cor do poder, autoridade e elevação espiritual. O violeta dentro da cromoterapia é uma cor que ajuda a acessar os conteúdos internos elevados e transcendentes. Interessante. Justo o violeta que é uma cor que eleva espiritualmente, traz o poder maior sobre si, que é o poder de escolha do que fazer, como atuar, no que pensar e como se sentir. E nós temos o poder em nossas mãos e só ele para nos conduzir e o violeta que traz isso. O violeta que na cromoterapia foi a cor de 2020, anunciada em dezembro de 2019. E é a cor presente o tempo inteiro em minha casa, por exemplo, acesa nos corredores, na sala, porque é a cor que além de trazer o poder pessoal, a conexão com essa força espiritual dentro da gente, é a cor que fortalece o sistema imunológico. E é sabido que a imunidade elevada é uma grande proteção para o processo de contágio. tanto que a gente tem além da cromoterapia indicar o violeta, alimentos saudáveis para a imunidade, tudo isso que está sendo indicado. Por quê? A imunidade agora é a nossa grande proteção, é a nossa defesa. Os mecanismos de defesa imunológicas do corpo são realmente nossos protetores. e o violeta fortalece ele cromoterapicamente, o violeta traz a luz do nosso ser, acende o nosso poder para que tenhamos um poder absoluto e soberano sobre nós mesmos. O sistema imunológico é um sistema de integridade. O que é integridade? Resumindo, inteiros. Nós temos criatividade suficiente para nos safarmos das adversidades. Nós temos a criatividade ovariana, gônada. Cada parte do corpo, um órgão, metafisicamente, é o departamento de um talento, um poder. As gônadas, testículo no homem e na mulher, é o departamento da criatividade. Eu não falei nas adversidades que a gente vai usar na entropia, que a gente não sabe lidar com as mudanças, pode instalar um caos. E a criatividade? Já sei. Se não der, eu faço outra coisa. Se eu chegar lá e não tiver, eu vou para outro lugar. Se não compensar, eu volto para casa. Quer dizer, eu vou saber administrar as adversidades. Esse poder criativo. Outro poder, tenho força e vigor, massa muscular. Tenho fibra e consistência, fibra óssea. O que mais? Tenho barreira de limite. Dá um tempo. Você aí, eu aqui, tecido da pele, que me liga ao ambiente e ao mesmo tempo estabelece um certo limite até onde eu vou. e até onde você entra. Então, nós temos essa integridade imunológica, metafisicamente falando, que a metafísica da saúde chama-se sistema imunológico, de integridade. Um ser completo, inteiro, mas não com tudo celestial, com os atributos necessários para viver a vida humana com sucesso e saúde. a vida humana. Então, temos o templo do divino ser para ser cultuado na caixa craniana, como se fosse o templo onde nós nos conectamos à nossa essência, dominamos e controlamos a nossa mente. Nós temos a caixa torácica, o timo, ponto do sentimento, amor, benevolência, um estado realmente de companheirismo, fraternal, que faz milagre. Jesus apregoava a saúde, cura, pelo amor. Amar os seus inimigos, o amor. O amor suplanta várias forças, então, desperte uma porção de amor, de compaixão, de afetuosidade, que são potenciais, ternos e afetivos. E o que é integridade que alimenta o sistema imunológico? É a reunião de todos esses potenciais, servindo de barreira intransponível para elementos que provoquem caos e desordem, segundo a metafísica da saúde.